Olá pessoal, mais uma saída só para cumprimentar a parede, exatamente, tem que a menina já se preparou, está sentindo, está aqui a Mari, estava junto com aquela outra roupa, mas estava junto com a gente, estava muito séria, exatamente, pensei que tivesse até que ela está sem suar com ela. Obrigada. Vamos chegar lá esta porta de toda vontade e vai passar Agora sim chegamos no cambas claves As moçinhas que entram porque saíram do clave não fazem muita conversa Não vou filmar esta parte, posso abrir? Já abri Também quero Vamos fazer isso para vocês Olha, tenho o que meter na porta Parece que vai ficar dentro da porta Esqueci, você do banco não dá para te fumar O que é isso? Eu não colo dela Isso é uma publicidade, mano Isso é para o YouTube Está certo? Sim É Wow Você está comendo esse hambúrguer? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Estar no meu Instagram É para o meu Instagram Estar para a minha casa Descubra Estar 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 Ai, nada Vamos . 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